Imagine uma beleza assim. Maquiagens que vão além das tendências. Produtos de cuidados com a pele realmente eficientes. Um rosto impecável em qualquer lugar. A beleza que você deseja, do seu jeito. Quer? Experimente grátis com a maquiagem virtual ou contate a sua consultora de beleza independente Mary Kay. Encontre tudo em marykay.com.br